Durante o último período de estiagem, com a pastagem defasada em função do clima seco, o proprietário da agropecuária Diamantino, na região de Uberaba, no Triângulo Mineiro, recebeu uma carga extremamente valiosa. O Select Sal Mineral da Champion resolveu as dificuldades enfrentadas com a perda de peso dos animais. Apesar dos rigores da última estação, o rebanho manteve o escore corporal e se preparou para voltar a engordar com a chegada da chuva. O proprietário se antecipou aos prejuízos, adquirindo um grande estoque do produto que estabeleceu o consumo seletivo de macro e microminerais, gerando economia significativa aos cofres da propriedade. Eu não tenho dúvida de que, neste ponto, nós fizemos uma melhor opção. E está contribuindo, inclusive, economicamente. Toda a economia que se fizer é importante. E o Select corresponde à economia do sal mineral no efeito do verifico. A beleza estética do pelo e mesmo, eu diria, a carcaça não ressecada, o Select fez aqui como que é uma operação de um diferencial todo especial. Hoje a pastagem já está quase recuperada e a fazenda vive um grande momento na pecuária de corte. Para o gado de características mais comerciais, o tratamento à base de Select está proporcionando um ótimo padrão. A cria e recria realizadas na agropecuária diamantino tem o lastro do melhoramento genético, que é praticado na propriedade, e a proteção de Select, o sal que mineraliza vermifugando. O manejo para o controle de parasitas internos está eliminado graças à fórmula vermissal presente no produto. Hoje nós temos uma consultoria, é examinado tudo aquilo que é gasto. Hoje eu estou muito atento às despesas da fazenda. Notando que no relatório veio menos vermífugo, eu disse, vocês estão descuidando o que houve com a não vermifugação como do ano anterior? As duas planilhas. Eles disseram que o sal mineral Select tem dispensado isso com muita nitidez. A qualidade genética do gado de elite aqui está acima de qualquer suspeita. Os melhores programas de melhoramento genéticos são a base do sucesso alcançado. Estes animais representam o que há de melhor em tecnologia neste setor. O conhecimento acumulado durante muito tempo de pesquisa aqui está se traduzindo em resultados, com uma grande procura por parte de pecuaristas de todo o Brasil. Nós selecionamos o gado pela precocidade, pela fertilidade, pelo aleitamento, pela carcaça, até pela, eu diria, coloração do pilo. A Champion Saúde Animal mudou a rotina da agropecuária Diamantino. A avaliação é do próprio dono desse negócio que, além do plantel, seleciona principalmente os parceiros. O nosso sucesso sempre foi a diferença que fizemos pelos parceiros que escolhemos. Obrigado por vocês serem nossos parceiros.